O custo da cesta básica, em passo, se manteve praticamente inalterado em setembro. De acordo com pesquisa realizada pelo PROCON, entre os dias 3 a 6 de outubro, o valor dos 30 produtos analisados com preços mais em conta passou de R$ 307,60 na apuração realizada no início de setembro para R$ 307,88. Em relação ao início de outubro do ano passado, quando a cotação dos produtos mais em conta ficou em R$ 259,31, o custo da cesta básica acumula alta de aproximadamente 19% na cidade. Quando analisamos o levantamento com os maiores preços apurados, o custo da cesta básica, em setembro, chega a R$ 441,66. Ainda segundo o levantamento, o preço do queijo mussarela teve queda de cerca de 9% no mês passado. O quilo do produto baixou de R$ 51,35 para R$ 46,95 na cotação dos preços mais baixos encontrados. Já a carne de primeira manteve o valor apurado no início de setembro, sendo encontrada R$ 40,00 o quilo. Mas a carne de segunda teve alta de 11%. O quilo subiu de R$ 26,00 para R$ 29,00. O frango teve alta de 20 centavos e a dúzia de ovo subiu de R$ 7,49 para R$ 7,95. Para o levantamento mensal, o Procon de Passos pesquisa preços de 30 produtos e o levantamento é feito em nove estabelecimentos da cidade. Transcrição e Legendas Pedro Negri